E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma mega dica de PAEI, assunto frações, aquele assunto que você tem dificuldade agora, não mais, porque o método MPP chegou na sua vida. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Então simbora. Uma super dica de PAEI aí. Opa, volta. Uma super dica para PAEI de frações. Essa dica é para você arrebentar na prova e não dar mole para o inimigo não agir. Show de bola. Então simbora fazer a nossa dica de PAEI. Aqui está meu Instagram, prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta. A minha página no Facebook é prof.renatooliveira e o meu canal no YouTube, que é esse, Matemática para Passar. Inscreva-se e ative as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber. Então vamos lá. Questão de fração, o que é que diz? Um agente educador observa que dois quintos dos estudantes do pavimento, sob sua responsabilidade, são do sexo feminino. Então dois quintos, sexo feminino. Ok? Se existem 72 estudantes do sexo masculino nesse pavimento, aí ele pede o total de estudantes sob sua responsabilidade, ele quer o total. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos separar o que ele falou. Ele falou, primeiro, que dois quintos são do sexo feminino. Então eu vou botar aqui, FEM, dois quintos. Ok? E depois ele falou que existem 72 estudantes do sexo masculino. Então eu vou botar masculino igual a 72. E finalmente ele pediu o total. Galera, já vai na maldade. Por quê? Toda questão de fração que pede o total vai aparecer uma fração igual a um valor. E assim, é simples. O que vocês precisam ficar ligados? Gente, dois quintos é o pessoal do sexo feminino. Então eu preciso achar a fração dos homens. Precisamos achar a fração dos homens. Por quê? A fração dos homens, galera, vão ser iguais a quantos homens? 72. E, galera, para achar a fração dos homens, é a fração que falta. A fração dos homens é a fração que falta. Então como é que eu faço para achar a fração que falta? É muito simples. Você vai pegar aqui, você tem essa fração, dois quintos. Você vai repetir o 5 e vai subtrair esses dois valores aqui que eu vou botar de laranja, o 5 pelo 2. Aí você acha a fração que falta. Então a fração dos homens, 5 menos 2, 3 quintos. Ou seja, 3 quintos são os homens. 3 quintos são os homens. Tudo bem? Só você pensar, pode ir mais rápido? Lógico. Se 2 quintos é do sexo feminino, então 3 quintos é do masculino. Daí eu tenho que 3 quintos, pessoal, é igual a 72. Por quê? Ué, homens, sexo masculino é 3 quintos, a fração. Logo, isso é igual a 72 homens, 72 pessoas do sexo masculino. E aí, galera, sempre, sempre que apareceu igual, sempre, 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 sempre que apareceu igual, você já acha o total direto. Como? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Sempre. Então já acha direto o total, ou seja, já acha a resposta. Vai ser o que a resposta? 72 dividido por 3, que dá 24, vezes 5, que dá 120. Então, o total aí são 120 estudantes. Esse é o total. Já cai direto, tu não se estressa. Marco o V da vitória na letra C. Então, ele deu que 2 quintos era do feminino, eu preciso achar a fração do masculino, que são 3 quintos. Ou seja, 3 quintos, está aqui, é igual a quanto? 72. Por quê? 3 quintos são dos homens, do masculino. E eles são 72. Daí, para achar o total aqui no método MPP, como é que eu faço? Sempre que tiver uma fração igual ao valor, para achar o total, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Já cai direto na sua resposta. 120, letra C, marco o V da vitória e simbora. Vou trocar uma ideia aqui com vocês. Olha para cá, mudei. Pessoal, aulão da premonição. O que é o aulão da premonição, galera? Premonição mesmo. Teremos a premonição. É a revisão final de matemática para o concurso do país. Correto? Estamos aí, exatamente há uma semana e um dia da prova. Hoje, sabadão. Estamos aqui juntos. Revisão final. Na revisão final, são 40 questões de matemática para você arrebentar. Pessoal, mas nós fomos além. De bônus, vocês irão levar 20 questões de português de bônus. Tudo bem? 20 questões de português de bônus. Legal? Qual o investimento, Renato? Se você for só nesse daqui, no matemática, 79,90. O bônus seria 49,90. Ué, por que seria? Porque o total desses dois juntos seria 129,80. Mas nós fizemos uma mega promoção. E essa promoção já está no terceiro lote, que já vai acabar. Terceiro lote. No terceiro lote, pessoal, o seu investimento será de... Esse valor não existe. O seu investimento será de 64,90. Então, não perca tempo, tá? Porque já está acabando o terceiro lote. Aqui embaixo, tem o link do aulão da premonição. Tem o card, que é o izinho, que passa aqui em cima. Então, aproveite o terceiro lote, que aí depois você vai para o preço de 79,90. Porque o bônus é o de português, tá legal? Então, aproveite. Inscreva-se logo para revisar aí nessa semana final do seu concurso. Suribola? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, gente, essa foi mais uma Dica MPP. Eu te espero nas próximas dicas e no aulão da premonição para a gente gabaritar essa prova. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.